Olá, boa noite. O preço da gasolina subiu 8% em média no país desde a semana passada. No panorama de hoje, vamos analisar a situação do mercado de combustíveis após o aumento dos impostos federais. Quais as dicas para os consumidores diante do sobe e desce de valores nas bombas? O peso dos tributos na hora de encher o tanque? O impacto da alta do diesel na produção agrícola e na inflação? Veja também, incêndio em distribuidora de ferragens assusta moradores de Erechim na região norte. Palácio Piratini anuncia a suspensão do pagamento de parcela da dívida com a União. E as dicas para comemorar o Dia do Orgasmo. Quem precisou abastecer o carro nos últimos 10 dias com certeza notou a verdadeira montanha russa nos preços da gasolina, do diesel e do etanol. Um sobe e desce que começou quando o governo resolveu elevar as alíquotas do Pisco Fins sobre os combustíveis. Para complicar ainda mais a situação, no meio ainda teve uma determinação da justiça que suspendeu a decisão do governo por algumas horas. Hoje, a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis confirmou que a gasolina subiu em média 8,3% em todo o país na semana passada. Para o consumidor, a dica é continuar super atento, pois os preços variam de posto para posto e uma pesquisa pode garantir uma boa economia na carteira. Hoje pela manhã, nós percorremos oito postos de gasolina, os mesmos que a reportagem da TVE visitou no dia 21 de julho, um dia depois do anúncio da alta do imposto feita pelo governo. Naquela sexta-feira, todos os postos já tinham aumentado o preço. Hoje, eles estão baixando. Este posto chegou a cobrar R$ 4,17 o litro da gasolina comum. Este outro, R$ 3,99. Agora, nestes dois lugares, o litro sai por R$ 3,94. Baixa na mídia que vai aumentar, todos os postos aumentam imediatamente, independentemente se a gasolina chegou com um preço maior ou não. Aí depois isso estabiliza, as pessoas se acostumam com essa ideia, baixam o consumo e eles se obrigam a baixar o preço de alguma forma. Neste posto da Avenida Borges de Medeiros, o preço da gasolina baixou R$ 0,20 em 10 dias. E neste aqui, houve três variações no mesmo período. No dia da nossa primeira visita, a gasolina comum estava sendo remarcada, de R$ 3,48 para R$ 4,09. Mas hoje, já está em R$ 3,83. O proprietário só não sabe por quanto tempo. Com essa nova política de preços da Petrobras, o consumidor e o público em geral não fica sabendo. Mas só nessa última semana subiu em 7% o preço da gasolina. E aí o senhor tem que repassar esse 7%? Até agora a gente, estou segurando. Mas vai ser, se continuar nessa política de todo dia um preço novo, realmente vou ter que repassar. Já nesses dois postos do bairro Menino Deus, a gasolina subiu de R$ 3,49 para R$ 3,84 e de R$ 3,50 para R$ 3,85. Mesmo assim, muitos motoristas fizeram fila para aproveitar o valor que só pode ser pago à vista. Em relação aos outros postos, está muito na frente, porque a maioria está R$ 4,49. Então dá uma diferença boa para quem abastece toda semana. Em apenas dois postos, não houve mudança de preços do dia 21 para hoje. O Procon de Porto Alegre segue visitando os estabelecimentos e divulgando as variações de preço no site. Oi, para ajudar o consumidor que segue perdido diante de tanto sobe e desce no preço dos combustíveis, nós estamos recebendo aqui no estúdio Maria Elizabeth Pereira do Procon RS. Você de casa também pode participar através das nossas redes sociais. É só mandar a sua pergunta para um dos contatos que estão aparecendo aí na sua tela. Boa noite, seja bem-vindo ao Panorama. Boa noite. Bom, conta para a gente o que está valendo hoje em relação ao preço dos combustíveis. O que os postos têm que fazer? Olha, na verdade, o que nós temos que ter em mente? Existiu uma justificativa para esse aumento. O aumento autorizado, porque aumentou a alíquota do PIS com fins, foi R$ 0,41 no preço da gasolina. Portanto, o preço acima desses R$ 0,41 é que é considerado, poderia ser considerado abusivo. E, portanto, o consumidor precisa saber, no momento que ele abastece, se aquele preço realmente está condizente com essa autorização. Por quê? Porque esse decreto autorizou e, a partir deste momento, então, existe a possibilidade de cobrar esse valor. E os postos já poderiam estar cobrando ou ter que esperar a próxima distribuição, no caso? Porque esse aumento da alíquota foi lá no começo do processo, na refinaria. Não. Os postos deveriam cobrar o novo valor a partir da aquisição de um produto também por eles. Eles adquirem o produto na distribuidora, então, com o aumento da alíquota. Se ele não adquiriu aquele produto, ele não teria por que cobrar do consumidor esse valor. É nesse sentido que se fiscaliza, principalmente nesses primeiros dias que houve a emissão do decreto. Então, é que a gente fiscaliza para verificar se tem algum preço abusivo ou que não esteja justificado por este aumento. Agora, o PROCON precisa da ajuda do próprio consumidor para fazer essa fiscalização. Quer dizer, o PROCON de Porto Alegre fez um ranking aí com os preços nos postos e o PROCON RS não tem como estar em todos os lugares e nem toda cidade tem um PROCON. Então, o que o consumidor pode fazer para ajudar para que essa fiscalização aí chegue em todos os lugares? Bom, cabe justamente ao consumidor trazer uma reclamação ao PROCON toda vez que ele encontrar uma prática abusiva. Como é que ele comprova essa prática abusiva? Com a nota fiscal. Ele tem que pedir a nota fiscal. Sim. Aí, caracterizado que houve um aumento acima do permitido, então ele pode levar ao PROCON para fazer a reclamação e ser ele próprio o fiscal dessa relação de consumo. E muitas cidades no Rio Grande do Sul não tem um PROCON. Hoje, nós temos 84 PROCONs. Portanto, 84 municípios com PROCONs. Nós temos 497 municípios no Estado. Portanto, é grande a nossa atribuição de tentar, pelo menos, acompanhar o que está acontecendo nos municípios do Estado. E se na minha cidade não tem, então eu posso procurar, de repente, o site do PROCON do Estado? Como é que ele deve proceder? Sim, nós temos uma relação no site do Estado, onde diz todos os municípios onde tem PROCON. E nesses municípios, então, ele se dirige ao PROCON da cidade. Do contrário, eles podem entrar em contato com o PROCON estadual. Nós temos o nosso endereço de e-mail para reclamações, que é o www.proconrs.gmail.com. Arroba gmail.com. Depois a gente bota, a gente ainda vai seguir conversando, a gente bota ali para todo mundo ter certeza ali do endereço certinho. A senhora continua aqui com a gente, então, porque no próximo bloco nós vamos ver aí como é a conta para chegar no preço final que nós pagamos pelos combustíveis. ... investigam as causas do incêndio que destruiu uma distribuidora de produtos para ferragens nessa segunda-feira em Erechim. O trabalho para conter as chamas durou mais de cinco horas. De longe, a fumaça mostrava que o fogo era intenso. Em poucos minutos, as chamas se alastraram para os pavilhões e escritórios dessa empresa que trabalha com a distribuição de materiais para ferragens em Erechim. Segundo essa moradora, o barulho foi tão grande que vizinhos pensaram que o local estava sendo alvo de uma tentativa de assalto. E eu vi aqueles estouros, sabe, estralos, e eu achei que era assalto, né? Só o barulho que dava nos brasilites, parecia coisa estourando para cima, que nem um brasilite vai estourando, né? Era assim o começo do fogo, né? Mas era pequeno o fogo no começo, mas ele espalhou rápido, né? Segundo os moradores, o fogo começou por volta das quatro horas da manhã. Logo, as primeiras equipes do corpo de bombeiros chegaram ao local para controlar as chamas. Impedidos de entrar na parte interna da distribuidora devido ao forte calor das chamas, os bombeiros foram combatendo fogo através de buracos, abertos nas paredes externas da empresa. O fogo chegou a estar próximo de algumas empresas e também casas. Mas segundo o corpo de bombeiros, apesar da gravidade do incêndio, que demorou mais de seis horas para ser combatido totalmente, não foram registrados feridos. E a partir de amanhã, a luz vai ficar mais cara. É que com a falta de chuvas e o aumento do custo da geração de energia, a bandeira vermelha vai voltar a vigorar. Com o aumento do valor da tarifa, o consumidor vai pagar R$ 3 a mais para cada 100 kWh utilizado. Vamos conferir agora um resumo de notícias dessa segunda-feira. Fim das férias de julho. As escolas da rede pública e privada voltaram às aulas hoje. Na rede estadual, o recesso foi de uma semana. Já nas escolas municipais de Porto Alegre, foram duas semanas de férias. O encerramento do ano letivo da rede estadual será em 22 de dezembro. O Rio Grande do Sul possui mais de 10 mil estabelecimentos de ensino, sendo quase 8 mil públicos e 2.600 privados. Foram abertas hoje as inscrições para 77 mil bolsas remanescentes do ProUni. O programa oferece bolsas de estudo parciais e integrais em faculdades privadas. Interessados devem se inscrever pela internet até o dia 25 de agosto. Podem concorrer estudantes que fizeram o Enem 2017 e obtiveram média igual ou superior a 450 pontos sem zerar a redação. Também é preciso ter renda familiar mensal de, no máximo, 3 salários mínimos por pessoa. Mais de 1.500 veículos e sucatas vão ser leiloados pelo DETRAN-RS em três municípios. Os itens são referentes a veículos retidos administrativamente e não reclamados pelos proprietários. Conforme o DETRAN, são sucatas que servem para recondicionamento ou reciclagem e veículos aptos para voltar à circulação sem restrições policiais ou judiciais e desvinculados de qualquer pendência legal ou financeira. Dia 10 de agosto, o leilão ocorre em Carazinho, dia 24 em Sapiranga e dia 31 em Porto Alegre. Mais informações no site do DETRAN. O Palácio Piratini suspendeu o pagamento da parcela deste mês da dívida do Estado com a União. Segundo o governo, a medida foi tomada para garantir o depósito de parte dos salários de julho dos servidores públicos diante do agravamento da crise financeira. O Executivo Gaúcho também ingressou com ação no Supremo Tribunal Federal para que as prestações mensais não sejam mais cobradas. Ele pede ainda que sejam mantidos os repasses federais e que o Rio Grande do Sul não seja penalizado com o bloqueio de contas diante da suspensão do pagamento da dívida. O anúncio foi feito nas redes sociais por integrantes do primeiro escalão. O Estado do Rio Grande do Sul, na data de hoje, ingressou com um pedido de medida cautelar perante o Supremo Tribunal Federal no bojo das ações ajuizadas no ano de 2015, que discutiam, discutem a dívida firmada, o contrato da dívida firmado pelo Estado com a União Federal. Essa ação tramita, como eu disse, desde 2015. Nós tivemos lá naquele ano o pedido de eliminar indeferido e, em razão de fatos novos do agravamento da situação financeira do Estado, nós estamos pedindo uma reanálise dessa situação. A decisão é nesse sentido, de que nós possamos nos valer desses recursos, que seriam destinados ao pagamento da dívida, para cumprir outros compromissos que nós entendemos, neste momento, mais fundamentais, como saúde, educação, segurança e o próprio salário dos servidores públicos. E, em Brasília, a semana será de definição sobre o futuro do presidente Michel Temer. E a jornalista Vera Carpes comenta os fatos direto da capital federal. Às vésperas da votação da denúncia contra Michel Temer na Câmara dos Deputados, a revista Época apresenta mais um capítulo da novela JBS. Em reportagem de capa, a Época detalha a entrega de um milhão de reais pagos pela empresa de Joesley Batista ao presidente e entregues ao Coronel Lima, novo personagem sensação da trama. As provas da JBS entregues à Procuradoria-Geral da República e vazadas para a revista são uma bomba, não apenas para o presidente investigado, mas para muitos dos parlamentares que irão julgá-lo no Congresso. A planilha de propinas da JBS atinge partidos grandes e pequenos e seus principais caciques. Eunice Oliveira, presidente do Senado, o tucano José Serra, o sempre denunciado e nunca investigado Aécio Neves. Também há documentos que comprovam o pagamento de propina a ministros do governo Temer, Bruno Araújo, Gilberto Kassab, Helder Barbalho e Marcos Pereira, além de comprovantes de doações para campanhas de Lula e Dilma. Entre 2006 e 2017, a JBS distribuiu um bilhão e cem milhões de reais em propinas. Pois é, para barrar a denúncia contra Temer no Congresso, na sessão que deve ocorrer nesta quarta-feira, são necessários apenas 172 votos dos 513 deputados. Mas é bom lembrar que a votação será transmitida ao vivo pela TV. O Planalto conta com a vitória, que não deve ser difícil, pois além do toma-lá-da-cá de emendas e cargos, Temer conta com a simpatia de deputados que, como ele, também estão envolvidos em denúncias de corrupção. E vejam só, nesta legislatura, já são 238 os parlamentares investigados no Supremo Tribunal Federal de Brasília. Vera Carpes para o Panorama. Ainda hoje, Dia do Orgasmo promove o prazer sem preconceito. E depois do intervalo, os impactos do aumento dos combustíveis na produção agrícola e na inflação. É daqui a pouco. Que a gasolina está mais cara, todo mundo já sabe, né? Mas, afinal, você sabe o que define o preço dos combustíveis? Vários itens entram no bolo. E os impostos, mais uma vez, surgem como o grande vilão. Na composição do preço dos combustíveis, estão incluídos todos os custos da cadeia de produção, da refinaria, das distribuidoras, onde é agregado o álcool anidro, até os postos de revenda. No entanto, o que mais pesa no preço do litro pago na bomba são os impostos. No Rio Grande do Sul, até o mês de junho, os tributos totalizavam 41% do preço final da gasolina. Somados ao ICMS, que no estado é o segundo maior do país, com 31%, estavam os impostos federais, 38 centavos do PIS-COFINS e 10 centavos do SID. No diesel S10, o tributo chegava a 21%. ICMS, 12%, PIS-COFINS, 24 centavos e SID, 10 centavos por litro. No etanol, a tributação atingia 34%, 31% do ICMS e PIS-COFINS, 12 centavos. A partir do aumento do PIS-COFINS em 21 de julho, a tributação da gasolina passou para 79 centavos por litro, do diesel para 45% e do etanol para 32 centavos. De acordo com este consultor, mesmo com os reajustes, a tendência é que os preços tenham pequena queda ao longo da semana. O CONFAES, que é o Conselho Fazendário, já publicou a tabela do ICMS, chamado preço pauta, que a Secretaria da Fazenda usa. Esse preço pauta não teve aumento, continua o mesmo do mês de julho. Então a minha expectativa é que há uma probabilidade de os preços essa semana diminuírem um pouco. Tudo vai depender também de como a Petrobras vai se comportar. O comportamento da Petrobras é determinante porque a empresa adotou uma política de reajustar os preços na refinaria quase que diariamente, a partir do preço do dólar e do valor dos derivados do petróleo no mercado internacional. Aqui no estúdio nós estamos recebendo Maria Elizabeth Pereira, do Procon RS, que está nos ajudando a esclarecer as dúvidas dos consumidores em relação ao preço dos combustíveis. Você de casa também pode participar, basta mandar a sua pergunta para um dos contatos que estão aparecendo aí na sua tela. Bom, a gente viu ali uma lista de questões que compõem o preço do combustível. Todo esse valor ou existe alguma regulamentação do que pode ser repassado para o consumidor? Na verdade, não é repassado para o consumidor. Essa autorização, vamos dizer, da cobrança até 41 centavos a mais, ela é justificada pelo aumento da alíquota do PIS-COFIS. Então, é natural que a distribuidora que adquire e que vende o combustível para os postos, ela cobre também aquele valor para os postos. Então, no momento em que eles compram o produto mais caro, eles também vendem o produto mais caro. E aí vale o livre comércio ali do que ele vai cobrar. Sim, existe o preceito constitucional, que é justamente a livre concorrência. Então, o preço dentro dessa variação até 41 centavos, cada posto pode, então, colocar o valor que ele necessita, dependendo do custo dele, porque vai depender de uma série de componentes. Tem outras questões também. Outras questões, aluguéis e outras despesas em número de funcionários, tudo isso é também colocado no preço. E a gente estava falando aí da colaboração do próprio consumidor, avisando o PROCON de um preço abusivo, e vocês estão com uma parceria com a ANP, com a Agência Nacional de Petróleo, para também ajudar nessa fiscalização. Exatamente, nós estamos já em uma fase bem adiantada para essa parceria e vamos divulgar no site do PROCON toda a variação de preços e a análise dessa variação, para que os consumidores saibam exatamente aquilo que eles podem ter de alguma prática abusiva, se por acaso ocorrer, e poder, então, trazer a reclamação ao PROCON. O importante, inclusive, é dizer que a nossa resolutividade no PROCON, ela alcança 90%. Sim. E dessa parte agora dos combustíveis, nós não recebemos nenhuma reclamação. Zero de reclamação por enquanto. Zero de reclamação por enquanto. As pessoas estão usando aí redes sociais e tal, mas isso não está chegando, de repente, onde tem que chegar para mudar a situação. Exatamente. Então, o importante é colocar aqui, nós fizemos uma fiscalização em Viamão, Alvorada, Guaíba, e pedimos, notificamos os postos a nos trazerem as suas notas fiscais para uma análise, para verificar se aquele preço estava realmente sendo compatível com esse aumento. E, neste momento, estamos começando a receber, ainda não terminamos a análise para verificar. Mas, o que tudo indica, não houve abuso nessas localidades. E é importante que essa parceria ajuda também a controlar a qualidade, outras coisas também entram nessa parceria, né? Exatamente, que é muito importante ter qualidade no combustível, né? Sim, para além do preço, né? Exato. Bom, e se você acha que, por não ter carro, o aumento dos combustíveis não vai afetar o seu bolso, é melhor pensar duas vezes, porque o reajuste do diesel, por exemplo, repercute diariamente no valor do frete. Num país como o nosso, em que predomina o transporte de mercadorias por rodovias, o impacto nos preços é inevitável. Abastecer o carro consome, em média, 5% do orçamento das famílias de classe média. Mas o impacto do aumento anunciado pelo governo não termina na hora de pagar o valor calculado na bomba. As 10 mil empresas de transporte de cargas do Rio Grande do Sul dizem que não há mais como reduzir as margens de lucro e que vão repassar o aumento do combustível para o preço do frete. A estimativa é de que ele fique 4% mais caro. O preço do diesel no custo do frete pode ir de 8% nos carretos feitos dentro das áreas urbanas a 40%, quando o produto é transportado por grandes distâncias. O Sindicato dos Transportadores diz que para evitar o efeito cascata, o governo não pode aumentar o imposto sobre o óleo diesel. O governo, infelizmente, quando tem algum problema de caixa, ele aumenta e a sociedade brasileira como um todo paga a conta. Então, esse é o maior erro. O governo tem que cortar e diminuir as suas despesas e parar de gastar mal. O governo tem que dar condições para que a gente desenvolva esse país. O setor produtivo quer desenvolver. Com o desenvolvimento, ele arrecadaria mais. E ele está fazendo exatamente o inverso. Com o frete mais caro, tudo que circula pelas rodovias acaba mudando de preço. Nos supermercados, as frutas que vêm de outras regiões do país sentem o impacto. O senhor sabia disso que por causa do aumento da gasolina, do diesel, né, aumenta o preço da banana? Não sabia. Mas aumenta? Aumenta. Segundo a Agência Nacional de Transporte de Cargas, o custo do frete é proporcionalmente maior nos produtos da cesta básica, como arroz, feijão e farinha. Por causa disso, a população mais pobre sofre mais. A parte maior do orçamento é alocado exatamente pelas famílias de renda mais baixa. Então, tem esse efeito distributivo. O aumento do preço tende a afetar um pouco mais as famílias de renda mais baixa, dado que esse efeito indireto sobre o preço dos outros bens que não o próprio combustível vai se dar nesse grupo de alimentos e outros itens da cesta básica. O economista da Fundação de Economia e Estatística dá uma dica para tentar driblar o aumento da gasolina. Como a Petrobras mudou a política de preços, o custo está variando mais. Por isso, vale a pena pesquisar todos os dias o valor do combustível. Aqui no estúdio nós continuamos conversando com Maria Elizabeth Pereira, do Procon, aqui do Estado. Bom, esse repasse para outros produtos também não tem como controlar, né? É inevitável, né? Realmente, o custo tem que ser, de alguma forma, incluído naquele tipo de produto que realmente utilize o combustível para poder, então, circular, como é o caso dessas questões das frutas, verduras, que vêm de outros estados até. Sim, e caso aconteça um aumento aí muito grande, né? Como já aconteceu com outros produtos há tempos atrás, daqui a pouco 50%, isso conta, eu também posso daqui a pouco fazer uma denúncia como preço abusivo ou está justificado aí em todo esse processo? Olha, todo preço abusivo, considerado abusivo, é aquele preço, né? Que realmente ele extrapola qualquer tipo de aumento. Por exemplo, como agora, foi permitido 41 centavos no combustível, né? Se um outro produto aumentar num valor realmente considerado muito alto em relação àquele valor anterior, pode levar essa reclamação ao Procon. Nós iremos imediatamente no estabelecimento para verificar o porquê daquele aumento. Sim. E verificar realmente se tem alguma prática abusiva. Se procede, né? Se procede. Isso aí. E aquela dica ali, daqui a pouco, do consumidor ir todo dia nos postos para saber, né? Para ir conferindo diariamente o preço. Isso vale? Na verdade, o consumidor, ele é sempre o fiscal da relação de consumo, né? Porque ele está consumindo, ele está naquele momento sendo afetado diretamente. Então, realmente, a orientação que se dá é procure o melhor preço. E quando não tiver essa oportunidade e qualquer aumento que seja considerado superior, pegue a nota fiscal. É fundamental pedir a nota fiscal para que a gente possa detectar realmente se houve algum abuso nessa cobrança. Sim, ela não tem como saber. Ela não tem como saber. Então, busque o Procon, nós teremos todas as explicações, toda a legislação para informar e ainda vamos verificar em loco o que ocorreu. E mesmo com a nota fiscal, quem abasteceu naquele período ali, naqueles primeiros dias, né? Que já teve o aumento, quando ainda não era permitido. O que passou, passou ou tem como reclamar diante disso? Não, pode reclamar. Nós, inclusive, como coloquei, assim como os Procons nos municípios, onde existe Procons, né? Fizeram a fiscalização, inclusive nós passamos modelos de notificação aos postos para verificar o que ocorreu, se ele aumentou acima do permitido ou não. Então, se levar essa nota fiscal no Procon, nós vamos verificar aquele estabelecimento para saber se ele terá direito a algum retorno, alguma indenização sobre aquilo. Tem essa possibilidade. Sim, sempre tem a possibilidade. Vamos passar de novo, então, aí, para quem quiser ir atrás dos seus direitos. A gente tem, então, o e-mail do Procon, né? Que é proconestadualrs.com e tem um telefone, né, também? Sim, 3287-6200. Ok. Marilisabeth, muito obrigada pela sua participação aqui hoje no Panorama. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite. Bom, e o combustível mais caro também está impactando os custos na agricultura. A Farsul calcula que haverá um acréscimo de R$ 51,00 por hectare na cultura do arroz, por exemplo. A repórter Lívia Guilhermano nos traz mais informações. Segundo o levantamento, aqui no Rio Grande do Sul, o impacto direto do aumento dos combustíveis nos custos dos produtores será de R$ 221 milhões. Isso porque o diesel tem grande peso nos gastos da produção agrícola. Aqui ao meu lado está Antônio Dalluz, que é economista-chefe do sistema Farsul. Boa noite, Antônio. Bom, como vai impactar esse aumento dos combustíveis, então, na safra de grãos? Boa noite. Boa noite a todos os nossos telespectadores. De fato, nós temos vários processos produtivos dentro da agricultura. Nós temos que preparar o solo, depois temos que semear a terra, depois temos que cuidar todos os tratos culturais, depois fazer a colheita. Tudo isso envolve hora-máquina. Tudo isso envolve um grande consumo de óleo diesel. Então, quando a gente aumenta o custo do óleo diesel, seja pelo preço, seja pela tributação, como é o caso, nós terminamos gerando um enorme impacto em termos de custo de produção. E qual a cultura que deve ser mais afetada com esse reágio? Bom, de maneira relativa, o arroz. Porque como o arroz tem muitas das suas operações praticamente dentro d'água, tem um consumo de combustível muito maior, termina sendo mais caro por hectare. Agora, como a soja tem mais hectares, de maneira absoluta, a soja, de maneira relativa, o arroz. Agora, todas as atividades agropecuárias terão seus custos majorados por conta desse aumento nos combustíveis. Aqui no Rio Grande do Sul, 221 milhões a mais é o que vai custar a próxima safra. E no Brasil, 1 bilhão e 400 milhões de reais a mais. E como o consumidor vai sentir esse impacto? Bom, nós temos os impactos diretos, que são esses que eu mencionei, e nós temos os indiretos. Para trazer os fertilizantes, os agroquímicos, as máquinas para a propriedade, tem frete. Depois, para levar os grãos para as indústrias ou para a exportação, tem frete. Todas as atividades humanas, de alguma maneira, consomem energia. Tanto a energia elétrica como os combustíveis. Então, quando há aumentos em um desses produtos, isso gera um efeito explosivo do ponto de vista inflacionário. Porque, de maneira direta ou indireta, vai chegar em todos os brasileiros. Os brasileiros, os nossos telespectadores, têm que estar prontos, porque vai sim aumentar o seu custo de vida por conta desse aumento dos impostos nos combustíveis. Tá certo, Antônio da Luz. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Lívia Guilhermano, para o Panorama. E terminou hoje o prazo para sacar o saldo das contas inativas do FGTS. E o movimento foi grande nas agências da Caixa. Quem perdeu o prazo, mas comprovar que estava impossibilitado de sacar o FGTS, por motivos de saúde ou por estar preso, por exemplo, ainda pode retirar o saldo das contas inativas até o dia 31 de dezembro do ano que vem. Já os demais trabalhadores só poderão sacar os recursos nos casos já previstos em lei anteriormente, como compra da casa própria e demissão por justa causa. Começam hoje as inscrições dos piquetes que querem participar do acampamento Farroupilha no Parque Harmonia, na capital. Os interessados devem fazer a inscrição no Centro Municipal de Cultura até a próxima sexta-feira, 4 de agosto. Segundo o MTG, organizador do evento, a montagem da infraestrutura de energia elétrica e água já começou. A expectativa é de que cerca de 350 piquetes participem este ano do acampamento. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para todo o Estado. E ainda, Cabide Solidário ajuda na apresentação de candidatos a vagas de emprego. No nosso calendário, quase todo dia é dia de comemorar algo especial, né? E hoje, não é diferente. Nessa segunda-feira, é comemorado o dia do orgasmo. E para falar de um assunto tão comum e tabu ao mesmo tempo, eu vou chamar a repórter Dalva Bavaresco. Olá, Dalva. Conta pra gente quando que o dia 31 de julho virou o dia do orgasmo. Boa noite. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos. Então, o dia 31 de julho é dia do orgasmo desde 1999. Foi uma invenção dos britânicos. Algumas lojas, sex shops que vendem produtos eróticos para estimular suas vendas fizeram, então, essa data em homenagem ao orgasmo. Mas, hoje em dia, ela é muito mais do que uma data comercial. Também serve para motivar discussões sobre saúde, sexualidade e sobre as dificuldades que muita gente enfrenta para chegar lá. Então, sobre esse tema que é tabu, a gente vai, sim, conversar hoje. E estamos recebendo aqui uma educadora sexual, a Neuza Pandolfo, especialista no assunto. Boa noite, Neuza. Boa noite. Muito obrigada pelo convite. Conta pra gente, então, quais são as principais reclamações das pessoas que vêm procurar sua ajuda. Orgasmo é uma das principais reclamações de homens e mulheres. E é mais comum em mulheres a dificuldade? Mais comum em mulheres. Muito mais comum. Por quê? Porque as mulheres não têm, muitas vezes, a permissão de se tocar, de conhecer o seu próprio corpo. Então, são crenças limitantes que rondeiam as mulheres. Os homens, ao contrário, desde crianças, são estimulados a tocar no seu órgão genital, a conhecer o seu corpo, através da masturbação. E as mulheres não. Muitas vezes, tira a mão daqui, tira a mão daqui, tira a mão daqui. E aquilo, ela vai crescendo e não vai conhecendo o seu corpo. E a mulher também tem muita diferença no estímulo, porque é muito mais psicológico, enquanto o homem é mais rápido. Como é que funciona essa diferença? É, a diferença é aquela tradicional, né? O homem é fogão a gás e nós fogão a lenha. É fato. O que acontece é o seguinte, as mulheres, elas precisam de um estímulo um pouco maior. Sabe qual é o ponto erógeno mais importante das mulheres? Quando eu faço essa pergunta nas palestras, as pessoas dizem assim, ó, Ah, é o clitóris. Não é não, é o ouvido. Se tu falar bonitinho, gostosinho, com palavras gostosas no ouvido da mulher, ela automaticamente vai lubrificar lá embaixo. Não há problema algum. Homem, não. Homem, ele é mais visual do que sinestésico. Então, ele vê aquela mulher bonita, aquilo já dá uma ereção. Mulher, não. Que nem falar bonitinho, maravilhoso. Agora, mito ou verdade? Toda relação sexual, pra ser boa, ela precisa chegar até o orgasmo? Terminar com o orgasmo? Não necessariamente. Assim, ó, isso é um mito absurdo. A relação sexual, ela tem que ter prazer. O orgasmo é consequência. Bom, e pra quem tá afim, então, de curtir esse dia, essa data toda especial, quais são as dicas que a gente pode dar pra pimentar um pouquinho à noite? Bom, primeiro é o seguinte, jamais coloque a responsabilidade do seu orgasmo para o parceiro. Conheça o seu corpo primeiro, se toque, pra saber o que que tu gosta. E aí, sinalize o parceiro. Diga assim, ó, eu gosto mais assim, eu gosto mais assim. Não precisa ficar narrando o jogo. Coloca a mãozinha. Ó, faz esse estímulo. Eu gosto desse toque. E às vezes o parceiro tá pedindo, pelo amor de Deus, me diz o que que tu gosta. Eu quero te ajudar. Porque relacionamento é dois. Uma troca. Exatamente. Neuza, muito obrigada pelas suas dicas, então. Uma boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite. Fernanda, então ficam aí as nossas dicas. Trocamos um pouquinho de assunto de combustíveis. Combustíveis de postos de gasolina. A gente falou dos combustíveis do prazer. Pra quem quiser aproveitar aí o dia do orgasmo, a gente promoveu a discussão. É contigo no estúdio. Ok, obrigada, Dalva. E agora vamos mudar de assunto de novo, porque agora é hora da previsão do tempo. Depois de duas semanas de veranico, o tempo deve ser diferente essa semana e até já começou a mudar em algumas regiões nessa segunda-feira. Observando o nosso mapa, a gente percebe que por conta de uma frente fria que avança do sul, a chuva já vem chegando no estado de lá para outras regiões. Lá no sul e na região da campanha, amanhã ela deve ser mais forte. No centro e na região metropolitana, o dia deve ser nublado e já tem possibilidade de pancadas isoladas. Lá no norte, o sol ainda aparece e o tempo é firme, mas já com formação de nuvens. As temperaturas devem cair ao longo da semana, mas amanhã elas ainda permanecem mais altas. Em Rio Grande, elas variam de 15 e 24 graus. Aqui na capital, elas ficam entre 12 e 27. E lá em Passo Fundo, mínima de 14 e máxima de 26 graus. E como acabamos de ver na previsão, amanhã deve ser mais um dia de temperaturas agradáveis, mas nós estamos no inverno. E isso, nessa semana, o frio deve acabar voltando por aí. Por isso, a campanha do agasalho continua fazendo um apelo à solidariedade. Nesse final de semana, mais de mil pessoas se reuniram no Parque Marinha do Brasil para um Tricotaço Solidário. O Tricotaço foi uma oficina promovida para ensinar interessados em fazer tricô. O gesto simbólico deste fim de semana ensolarado teve como objetivo incentivar a continuidade das doações para a campanha do agasalho 2017. A programação, organizada pelo governo do estado, também contou com shows e lazer gratuitos. Para saber como doar, você pode entrar em contato com a Central de Doações da Defesa Civil, que precisa principalmente de roupas e calçados para crianças, além de cobertores e alimentos não perecíveis. Este ano, a campanha do agasalho já arrecadou mais de 270 mil itens. As doações são repassadas às prefeituras e à entidades sociais de todo o estado. E não é só quem sente frio que precisa de roupa, mas também pessoas que estão em busca de emprego e precisam estar bem apresentadas no dia da entrevista. Esse é o objetivo do Cabide Solidário, uma iniciativa que também faz parte da campanha do agasalho de Porto Alegre. Dia de cine lotado em Porto Alegre. Hoje, são 150 vagas disponíveis para emprego. E com um incentivo a mais para quem quer fazer a entrevista bem vestido. É a campanha Cabide Solidário. A Secretaria de Desenvolvimento Social, em parceria com a campanha do agasalho do município, separou ternos, camisas, calças, jeans e sapatos para doação. Não há limite de peças por pessoa. E a iniciativa vai até o dia 31 de agosto. Vale para a entrevista, mas também para quem está empregado. Uma iniciativa que une assistência e trabalho. Nos primeiros três dias da campanha, nós dispensamos aqui mais de mil peças de roupas. É importante que elas aumentem a sua autoestima, que elas se apresentem melhor, que elas possam também se beneficiar com uma campanha tão importante que a campanha do agasalho. O Carlos está sem carteira assinada há um ano e meio vivendo de bicos. E agora quer de novo um emprego formal. Ele foi logo separar algumas peças para se apresentar a uma vaga. Muda de figura, né? O cara se apresentar, se chegar todo errado, nem vão olhar tchau. O cara chegar mais ou menos lá, bem arrumado, com documentação tudo em dia, a chance é maior. Você fica agora com o TVE Esportes. Nós voltamos amanhã às 7h15. Você fica com uma homenagem do Panorama ao instrumentista Plauto Cruz, que faleceu na última sexta-feira. Até amanhã e uma boa noite para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho